Uma paixão que cresceu a mil quilômetros de São Paulo. Eu só nasci em Amambai, mas vivi minha vida em Sete Quedas. Sete Quedas, perto da fronteira com o Paraguai. Isso, do ladinho. Tem muito corintiano lá? Muito. É? Muito corintiano lá. É? Só corintiano. E palmeirense. Corintiano e palmeirense é o que mais tem lá naquele Mato Grosso do Sul. Sertaneja de Corinthians. A Ana sempre foi corintiana. Tinha um jogo do Corinthians, juntava com nós, com nossos amigos ali. A Ana estava junto, tudo de pequena, com a camisa do Corinthians. Então a paixão vem dele pequenininha. E foi em casa, quase na fronteira com o Paraguai, que ela vivia uma maior emoção como torcedora. A conquista da América. A Libertadores de 2012. É? É. Você tinha quantos anos? Meu Deus, quantos anos eu tinha em 2012? Eu sou muito ruim. Matemática, ele me faz essa pergunta sem o contrário. Eu posso ter isso, que eu sou ruim de matemática, que vocês vão ver o de você. Dá. Resposta, não se assuste. Ela só tinha de 8 para 9 anos. Eu assistia tudo com meu pai. É. Tudo dia com meu pai. E fizeram a festa na cidade. Com certeza, né? Com a bandeira do Corinthians lá em casa. Hoje em dia, muito com a bandeira do Corinthians na mala. Hoje a bandeira faz parte do show.